O dia inteiro foi de longa fila aqui no posto de saúde modelo na capital. É que a partir de hoje a vacinação contra a gripe está aberta para a população em geral. Quem tinha pressa para se imunizar não se importou com a espera. A fila foi tranquila até para um primeiro dia. O pessoal é bem ágil, então vale a pena vir aqui e gastar esse tempo. Eu faço sempre todos os anos e não tenho pegado gripe. O Rio Grande do Sul atingiu 81% de vacinação dos chamados grupos prioritários, valor abaixo da meta de 90%. Três grupos preocupam pela baixa adesão. Entre as crianças menores de 6 anos, a cobertura é de 73,4% e as gestantes de 72,4%. Os doentes crônicos são os menos vacinados, com 67%. Nos casos de síndrome respiratória aguda grave, que é o foco da vigilância epidemiológica, quando se trata influência, é que esses casos graves acontecem em torno de 85% nesses grupos. São pessoas que têm algum fator de risco, que pertencem a esses grupos e que muitas vezes, até mesmo mais de 80%, não realizaram a vacinação. A recomendação é que os municípios reservem a quantidade de doses para essas parcelas da população e só liberem para as outras pessoas se sobrarem vacinas. Em Porto Alegre, a busca é por melhorar a cobertura dos grupos prioritários, que até o momento é de 73%, assim como em outros municípios. Os da região sul, por exemplo, tiveram a menor adesão. A gente gostaria de ter já atingido os 90%, vamos em busca desses 90%. A vacinação do estado está bastante heterogênea, comparada entre grupos, então a gente tem vários grupos com cobertura já atingida, puérperas, idosos, enfim, né? E também, de uma maneira geral, quando a gente observa o mapa do Rio Grande do Sul, a gente também vê situações bem heterogêneas de cobertura. O que a gente quer focar é que essas regiões com baixa cobertura, esses municípios que estão muito abaixo da meta, realmente sentem-se e planejem estratégias extra-muros, vão ao encontro da população. A Ana Caroline, de quase dois anos, não foi vacinada durante a campanha, mas hoje foi trazida pela irmã Luana, que aproveitou para também se prevenir. É importante, né? A gripe está muito perigosa, a gente viu já que morreram duas criancinhas já com a gripe, né? Sem tomar essa vacina. E com esse tempo também, eles ficam atacados muito rápido.